Bang, 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 barum, barum Balanço tanto, balanço tanto que não vou parar Bato com tanto, bato com tanto que não vou parar Bato com tanto, 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 tanto que não vou parar Eu pulo tanto, eu pulo tanto que não vou parar Eu pulo tanto que não vou, que não vou, que não vou parar Eu vou até cansar Eu pulo tanto, eu pulo tanto que não vou parar Eu pulo tanto que não vou, que não vou, que não vou parar Sacudo tanto, sacudo tanto que não vou parar Sacudo tanto, 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 tanto que não vou parar Eu pulo tanto, eu pulo tanto que não vou, que não vou, que não vou parar Aplaudo tanto, aplaudo tanto, tanto que não vou parar Aplaudo tanto, eu pulo, que não vou, que não vou parar Bang, bang, bang Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu, faz muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu, faz muito medo é do gavião Meu 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 pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu, faz muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu, faz muito medo do gavião Onde o Jacaré Olves está escondido? O Jacaré Olves está em muitos lugares, um deles é a Prime Video da Amazon Bang 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 ba do pau Seu lobato tinha um circo E nesse circo tinha o jacaré, e era um bem bem aqui, um bem bem lá, um bem bem aqui, um bem bem lá, um bem bem lá, um bem bem lá, um bem bem lá, um bem aqui, um acolá. E esse circo tinha uma abelha, e era um zoom zoom aqui, um zoom zoom lá, um zoom aqui, um zoom zoom lá, um zoom lá, um zoom aqui, um zoom zoom lá, um zoom aqui, um acolá. Seu lobato tinha um circo, ia iaô E nesse circo tinha um micuto, ia iaô Ele cutucava aqui, ele cutucava lá Cutucava aqui, cutucava lá Seu lobato tinha um circo, ia iaô E nesse circo tinha um hipopótamo, ia iaô Era um lalaki, um lalala, um laki, um lalala, um laki Seu lobato tinha um circo, ia iaô E nesse circo tinha um seu lobato, ia iaô E num banjo de-bum-bab-jo-ba BANG 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 BANU BAU Quando eu não sei do que brincar Levo você pra balançar A bola vai no alto a voar Pode cair, bater e chutar, que a bola vai gostar Essa esfera que é fera Está sempre à espera De alguém pra jogar Vamos todos é já Bola, que todo mundo te adora A criançada deita e rola E chama a gente pra brincar Bola, que todo mundo te adora A criançada deita e rola E chama a gente pra brincar É gol, é ponto Eu vou e pronto É gol, é ponto Eu vou e pronto Quando eu não sei do que brincar Levo você pra balançar A bola vai no alto a voar Pode cair, bater e chutar, que a bola vai gostar Essa esfera que é fera Está sempre à espera De alguém pra jogar Vamos todos é já Bola, que todo mundo te adora A criançada deita e rola E chama a gente pra brincar Bola, que todo mundo te adora A criançada deita e rola E chama a gente pra brincar É gol, é ponto Eu vou e pronto É gol, é ponto Eu vou e pronto Qual dos caminhos leva ao Jacarelvis? Amarelo, verde ou roxo? Vários caminhos levam ao Jacarelvis Vários caminhos levam ao Jacarelvis Você também chega nele pelo Play Kids BANG 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 B Dinossauro 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 É o dinossauro É o dinossauro 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 Dino, dino, dinossauro É dinossauro É dinossauro Dinossauro Bang, 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 ba-dum-bam O que te deixa partir O que te deixa em pé Dá energia pra brincar Pular, fazer o que quiser Na hora certa, lavo as mãos Na mesa, meu talher Como é bom fazer a refeição Com garfo, faca ou colher Para ter saúde, como meus legumes Cenoura, batata e feijão Pra ficar mais forte, o que é de costume Fruta e salada, arroz de pão Na sala de pressa, a melhor é essa Solta o mingau, canja e melão Na quantia e na hora certa Como tudo é muito bom Tudo Pa, 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 pa Pa, 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 pa Tudo Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, 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 pa Tudo Pa, 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 pa Pa, 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 pa 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 Ba-di-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-bim-bao A CIDADE NO BRASIL 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 A Baleia não é peixe, mas sabe nadar O morcego não é passarinho, mas sabe voar A CIDADE NO BRASIL 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 Primeiro tenho que perguntar E entramos na fila pra pagar E na hora de guardar as compras Quando o parceiro chegar ao final A sacola retornável é a ideal Ideal, ideal Super, super, supermercado O carrinho eu vou empurrar Super, super, supermercado Eu arrumo pra não estragar Super, super, supermercado Eu ajudo a carregar Super, super, supermercado As compras eu vou guardar É todo dia É tão bom se molhar A alegria Vem no chuachua Comer o shampoo E o sabonete em mãos Abro o chuveiro E canto essa canção Ah, 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 ah Banho eu vou tomar E o corpo todo eu vou lavar Ah, 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 ah Banho eu vou tomar Eu fecho a água pra economizar Peito e pescoço A barriga e o rosto Pernas, braços e o bumbum É todo dia É tão bom se molhar A alegria Vem no chuachua Faço o shampoo Esfrego com as minhas mãos Óleo pra cima Enxago o cabelão Ah, 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 ah Banho eu vou tomar E o corpo todo eu vou lavar Ah, 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 ah Já posso terminar E agora é só se enxugar Peito e pescoço A barriga e o rosto Pernas, braços e o bumbum É todo dia Foi tão bom se molhar A alegria que vem nesse Shua, 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 shua Ah, 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 ah Shua, shua Chua, chua, chua Chua, chua, chua Chua, 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 chua Se inscreva no canal do Jacarelvics